Mano, olha só, eu caí bonitinho aqui agora nesse negócio Você tem quantos porcento de chance você acha que a gente vai morrer aqui, ó? Ó, já tô vendo aqui a gente aqui na esquerda Eu não tô conseguindo mais ver, ó Não, caiu roubando, roubaram a minha arma já, velho Não vou nem falar quem foi, né, velho? Tá, tem uma pessoa lá no SW Mano, já tem cara aqui do meu lado, já Tá, já matei um Manda pro lobby, também derrubei um já Cara, eu vou atrás de arma porque eu tô na crise aqui, velho Tem uma pessoa aqui na frente, nesse galpão aqui meu, no 105 Ah, mano, peguei a maldita 3x aqui, velho Mano, você tem cara aqui do meu lado, velho Matei um Tá aqui em fim, né? Tá louco Tá, matei outro Isso porque pra mim, ó, já matei e tipo, ali ainda não Opa Mano, esse cara tá onde, velho? Tá coroão, eu acho Achei, achei Onde? Achei Do outro lado da ponte aqui, ó Vou pra cima dele Tá, tô mirando, boa Mano, só tem 3x aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Na minha frente Tá, peguei Tô dando cover aqui de cima Aham Sei Eu vi o mesmo cover aí, ó Eu vi Ele matou, ele matou Eu vi mesmo o cover Derrubei os dois caras na vida e nem pô Aí demorou Ah, sim As kills que vieram pra mim aqui, não Tá, tá, eu tô com os dois abaixo também danada Ah, tá, você já tá no seu Eu acho que já morreu É, eu também acho, mano Mas esse lugar aqui brota meio É verdade Tá, tem kit aí? Ó, tem um colete 3 aqui, ó Mano, eu vou rodar o que eu tenho aqui, velho É só um paracetamol aqui pra Paracetamol sensacional O chat, fala aí M4 ou QBZ? Qual que vocês preferem? As duas Não, mas pra jogar uma A outra eu tô de cara M4, 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 M4 Tá bom É, tá bom Já entendi Acabou a nota Não é possível, velho Como? Como isso é possível? Me explica Não, é porque eu sou descendente alemão, né? Só pode Ó, uma mini aqui comigo, se alguém quiser Compensador de AR Ó, drop no 250 Para de cair bomba em cima de mim Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Cara, para de cair na mira X3, velho Ó, vou dar uma marcada aqui nesse drop aqui, viu? Tá, beleza Ó, o drop tá no meio Trás de você Trás de mim? Ó, Dani Boa Ó, o drop tá no meio do mar Ah, eu sou um boto, né? Quando se trata disso Só dá cubra aí É sério que você vai? Vou É o bichão mesmo, hein, doido Então tá Caraca, no meio do mar mesmo? Eu vou, mano Ó, vejo uma pessoa Onde? Indo pro drop Eu vi, eu vi, eu vi Tem uma pessoa aí nadando aí Deixa eu ir, deixa eu ir junto, Duncan Que aí eu mato Eu vou nas suas costas aí Meu Deus, que bagulho horrível Pode ir, vai que vai Mano, que bagulho horrível hoje é de esquema Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Cara, eu não tenho controle nenhum Lá 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 na praia, lá na praia, lá na praia Caraca Puta que pariu Aí cê me fode Mano Aí cê me lasca demais O cara tá de AWM Eu tomei uma bala que tem água Não, achei que tinha morrido os dois Não, 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 não Eu tô vivo Mas o cara vai ficar mirando aqui, velho Não tem o que fazer É verdade Quer dizer, às vezes não Tá Vou tentar aqui Não, beleza Eu só preciso não levar uma bala na cabeça Pô, mas o cara foi bom, hein? Cara, eu tomei uma, velho. Ali achei, já. Achou ele? Meu Deus, já vi até a bala dele. Onde que ele tá, Crispim? Fala pra mim. Ele tá, tipo, na primeira casa, velho. Deixa eu te falar você pra eu te explicar. Tá, tô chegando. Não, na segunda casa, Ruan. Na segunda casa da esquerda aí. Entre elas aí. Aqui dentro? Entre elas. Ele tava no meio dessas duas casas. Provavelmente entrou. Tem uma na direita e uma na esquerda. Carai. Entrou dentro da casinha aqui da tua esquerda aí, ó. Eu vi. Ele tá dentro dessa casa. Situação trágica. Two versus two situation. Para com essa porra aí. Onde? Atrás. Não tô vendo. Meu Deus. Meu Deus. Atrás. Atrás, ali, ó. No rio, passando lá no 330, lá. Deixa aquela merda lá, Ruan. O Bassauro, eu escolho você. Ah, não, mano. O Bassauro. Cuidado, tem o cara atrás de você, Ruan. Eu não sei. É o cara da AWM. Que isso? Eu matei o cara da AWM. Mano, eu tô achando que ele tava sozinho, velho. Tinha dois, cara. Tinha dois, cara. Só se o outro fugiu, o outro tá escondido, cara. Ou morreu de outro tipo de doença, velho. É claro. Caralho, que susto esses bonecos me dão, velho. Porra. Tá, se tiver uns, sei lá, uma 4X. Eu ia falar 6X, mas não. 6X, não. Mano, só tinha uma pessoa aqui, velho. Eles tão ficando louco. Aí, peguei uma 4X aqui agora. Ô, Crispim, pega aqui. 4X. Peguei um colete 3. Ah, onde? Aí, na casa. Ah, aqui, achei. Mano, até patei lá, velho. O Arawan tá atravessando parede, mano. Vendo aí aonde que tá os pessoal, então. Mano, eu acabei de bugar. Eu pensei que o Arawan tava com 91.100 pessoas na live, velho. Que isso? Mas eu estou? Cara, a gente tá num lugar bom. Esse que é o problema. Deixa eu olhar o mapa aqui, mano. Sou do clube de análise, mano. Sou a nossa estrategia. A gente tá num lugar muito bom, velho. Pode fechar pra um dos três lugares. Ruínas, Pai não, Butchkin. Você consegue marcar, mano? Você tá vendo a minha marcação? Sim. Meu, boa, Vinícius. Agora a gente sabe onde tu pode marcar os caras. Boa. No meu campo, no dele. Mano, meu sentido de aranha disse que vai fechar pra cá, mano. Pra cá sim. Vai fechar pra onde? Eu acho que vai fechar pra cá o mapa, velho. Pras ruínas? Não, não. Só espero, só espero. Mas eu acho que vai fechar pra cá sim, velho. Tá, tem 18 pessoas. Relaxa, são só seis squads. É só eu ver o próximo drop. Ó, tem silenciador de sniper, tu tem? Não, e eu quero. Você vai ver agora a jogatina com essa WM aqui, Otato. Ô, um drop aqui no 160. Vamos mais cair ele, vamos mais cair ele. Ó, o Neyris tá com uma M24. Ó, não, tu prefere isso aí no QQBZ? M4 QQBZ? É, ô Crispim, eu tô de AWM, viu? Eu não preciso ir lá não, você que escolhe. Então tá bom. A QQBZ pra rushar tá suave, tá ligado? Eu acho ela mais completa que a M4, sem attachment, sem nada. Ah, eu não quero uma X8 aqui não? Eu quero uma X8, óbvio que é. É porque o spray dela é melhor de segurar. Ah, mano, eu não acho. Eu acho sim. A QQBZ? A QQBZ, eu acho melhor a QBZ do que a M4 pra segurar o spray, mas sem nada. Agora a M4, contudo, M4 sempre. E quando sair aquela assault rifle lá com 4 attachment, só usa ela, mano. Não, sim. Ó, não fechou pra gente, é mais fácil a gente dar a volta aqui já. Partida tensa. Aroã e Daniel. 2 contra 10. Será que dá pra ganhar? Dá pra ganhar, eu confio. Copa Regina Lanches aí apoiando... Copa Regina Lanches. Tem o patrocínio do Bar do Seu Zé. Cancha do Marques. Cancha do Marques. Jogar bosta, tomando aquela cerveja, ouvindo o Rick Renner. Ô, Rick Renner é cultura demais. Ó, cultura demais, né? Eu preciso só de um silenciador pra assaltar. Isso aí eu não tenho, não. Hoje tem gente aqui em cima. Ó, ouvindo tiro, ouvindo tiro aqui na frente. Aqui no E, silenciado. Caraca, que fone é esse? Pois é, não tô ouvindo nada, cara. 37.1, porque mesmo... Sennheiser, né, pai? Sennheiser, porra. Ah, que é isso, porra? Não, é tertovitch mesmo. Aí respeita, porra. Qualidade, porra. Peraí, 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 peraí. Ah, tá. Ó, de novo. Aqui no 105. Ah, agora eu ouvi. Eu ouvi agora. Aqui no 105. Tô falando. Mano, eu tenho problema de audição, mano. Minha namorada fala comigo e eu finge que eu não escuto. Fala, não me diga. Mas quando eu tô no meio do jogo, velho, eu ouço tudo. Caralho. Alguns atrasados, velho. Eu fingo que eu não escuto. É, mano. Será que ele tá aí? Tira, tira atrás, tira atrás, tira atrás. Aí, aí mesmo, aí mesmo. 150. É. Tato, Arun. Sks. Começa o morro, começa o morro aí, ó. Toma. Tem mais uma esquerda aí, ó. Na árvore, na árvore. Vocês colocam a W na mão do Arun só pra dropar, né, mano? Ah, vamo ver. Ih, caralho. Porra, filha da puta. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Nossa, que lindo. Meu Deus do céu, cara. Ah lá, lá atrás, lá atrás, passando lá. Filho, atrás, essa pedra aí. Ó, o corner, ó. 120. Não, tô vendo. Tem essa pedra da frente, ó. Boa. Derrubei, derrubei. Ó, eu neles. Tem uma M24 lá, vai lá pegar. Vamos esperar, cá. Não, não, não joga de sniper. Mano, sério? Que isso? É uma M24, irmão. É, eu não sei jogar de sniper, melhor não já. Aprende agora. Não. Pega lá. Mano, mas se ele for lá, é... Que isso? Ele automatou o Jair Bolsonaro e o BRX Edu. Ah, não. Eu matei o Jair. Meu, caralho. Mano, você... Você matou o Bolsonaro? Você matou o bolo de milho, velho. Não, mano. O que é bozo, mano? Matou o bolo de milho, tadinho do bolo de milho, velho. Eu não entendi até o porquê disso, cara. O bonouro, mano. O bonouro, o bolo de milho. Bolsonaro. É, Bolsonaro. Bololouro. Tem uma X6 aqui, mas Deus me livre. Mas quem me dera, né, velho? Não, quem me dera é o Nerangel Miramar, mas Deus me livre em São Roque. Tá, os caras devem estar ali embaixo, ali, ó. Lá no SW. Mano, fechar a necessidade é coisa de chupa e engole, velho. Pai, não é foda, viu? Ô, Aron, você passou esse tempo treinando, né, mano? Nenhum. Você foi fazer bootcamp na Austrália, mano? Não, ele foi fazer... Tipo, a gente tá na... Porque não é possível. Você deu um tiro ali, que você puxou a mira, atirou, voltou, puxou a arma. O que é isso? É o tecnólogo, mano. É luz onde ótica, mano. É luz onde ótica. Eu fiquei só caladinho aqui. O que é isso? Aumentou as habilidades em 60%. Pior que não. E o pior que tá tudo cagado aqui, velho. Tá, 2x3, negão. Tá, é uma cara do cara que tá lá na puta que pariu. E tem um canapê de vocês aí também. Nossa, frente. Ó, já vejo dois. Vejo dois. Tá vendo? Hum. Boa. Tem um da esquerda aí. Aham, tem um da pedra aí. Ah, não, 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 não. Caralho, Aron, olha essa puxada de mira, velho. O que? Que você deu no cara, você deu na cara dele, que pensou até que... Tá, falta um. É você que tá com a granada? É da pedra, aham. Ah, tá. Caralho, eu vi o barulho da granada, já fiquei aqui com o cu na mão. Achei, achei, achei. Hum, caí. Ei, caralho. Você morreu? Aham, nem vi o cara, mano. Meeeeee. Mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.